Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Sra. Presidente, deputada Célia Jordão, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 52ª sessão extraordinária que, iniciada às 16 horas e 52 minutos, encerrou-se às 17 horas e 47 minutos. Líder, aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer uso da palavra. Vossa Excelência dispõe dos longevos minutos previstos no regimento interno da Casa. Sra. Presidente, deputada Célia Jordão, senhor deputado Valda Seaza, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Alérgia, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Sra. Presidente, fizemos hoje, às 11h30 da manhã, a audiência pública da Comissão de Orçamento, presidida pelo deputado Márcio Canella, que contou com a presença da deputada Marta Rocha, do deputado Márcio Pacheco e do deputado Anderson Moraes, além da minha pessoa. E onde o secretário de Fazenda, deputado Valdeque Carneiro, fez a apresentação da LDO para 2023. E duas questões ali apontamos, porque acho extremamente relevante. quando a LDO vier a debate aqui em plenário, antes de receber as emendas, por duas sessões, deputado Valdeque, há de observar que a LDO define metas e prioridades sob eixos prioritários. Os eixos que o governo mandou como prioritários são totalmente diferentes dos eixos da LDO de 2022. o mesmo governo, o mesmo planejamento, eixos distintos. E nesses eixos novos, é uma calamidade, porque nada fala com coisa alguma. Será de convir, senhora presidente, que tem um eixo de desenvolvimento que tem dois tópicos, esse eixo de desenvolvimento. A casa do trabalhador e efetivação do programa Resolve RJ. Desenvolvimento de quê? Aí se criou um eixo de infraestrutura, confundindo o que é planejamento estratégico, eixos prioritários, com o Pacto RJ. Uma salada de fruta que mostramos claramente que precisa ser tudo isso refeito através de emendas, seguramente as senhoras e senhores deputados apresentarão, e, quiçá, o próprio governo adquirir, rever essa questão. Outro ponto que eu queria chamar a atenção, senhora presidente, é a expectativa de renúncia fiscal para 2023. 19,4 bilhões. Não falei errado, não, senhora presidente. 19,4 bilhões. A previsão de arrecadação de CMS está na ordem de 50 bilhões para 2023. Salve-os de memória, 49,8. Se em 50 bilhões de CMS você vai ter 20 bilhões de incentivo, vai dizer que está na ordem de grandeza, o incentivo é 40% do CMS total arrecadado. Aí, quando você compara com os de 22 que a gente está vivendo, a previsão da LDO era de 9 bilhões. Das duas, uma, ou de 9 bilhões está de errado, ou de 19,4 está errado. Ou, na pior das hipóteses, ambos estão errados. E nenhuma nota de pé de página sobre o assunto. afirma o secretário que, possivelmente, o anterior estava errado. Mas um erro de 100%. Isso não é um erro, isso é um atropelamento. O que mostra claramente que não há nenhum controle sobre os incentivos fiscais do ponto de vista das perdas. Porque dos ganhos de emprego e renda, nenhum controle mesmo. E aí, nesse sentido, senhora presidente, semana passada, tivemos também audiência pública na Comissão de Tributação, onde a UERJ, a UERJ, não, desculpe, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal Rural, que a V. Exª conhece, o Departamento de Economia, expuseram o andamento dos trabalhos em relação à construção da matriz em sumo-produtos e do banco de dados que vai alimentar a matriz em sumo-produtos. A previsão da conclusão desses trabalhos é até o final do ano, contratado pela Assembleia. Com esse trabalho efetivado, aí nós vamos poder pensar em ter simulações com algum grau de confiabilidade. porque nesse banco de dados estarão inclusas as notas fiscais e eletrônicas por segmento da economia que a Secretaria da Fazenda dispõe. Tendo essa matriz, nós vamos querer exigir que tenha um planejamento estratégico de desenvolvimento econômico e social do Estado que deveria, deputado Valdeck, preceder ao PPA, porque nós temos aí a trilogia das leis orçamentárias. Plano plurianual, quatro anos, para vigiar quatro anos, LDO, para vigorar no ano seguinte, e a LOA, que chega a casa em 30 de setembro, também para figurar no ano seguinte. E por que há um descolamento de prazo da PILOA da PLDO? Exatamente, aprovada a LDO, a PILOA tem que refletir as metas e prioridades da LDO. Mas o plano estratégico teria que preceder o plano de plano plurianual, porque o plano plurianual não pode ser metas de governo, tem que ser metas de Estado. Não estamos falando sobre isso, porque a nossa esperança, senhora presidente, é que a Secretaria de Planejamento passe a ser uma Secretaria de Planejamento estratégico e orçamentário, porque até hoje ela é uma Secretaria de Planejamento orçamentário. Sua função é muito aquém do ideal. E estou falando isso, porque ontem saiu um decreto do governador publicando a nova estrutura da Secretaria de Planejamento e criando uma subsecretaria de Planejamento estratégico. Na linha daquilo que a gente vem defendendo nessa casa, estou falando da gente porque não sou eu, não, eu tenho aqui deputado Valdeck, deputada Marta Rocha e outros parlamentares, inclusive vossa excelência, sempre defenderam. Parece que o governo agora, ao apagar das luzes, começou a perceber que precisa mudar o rumo, porque senão não terá como enfrentar, e aí não mais o governo é o Estado, os nove anos vindouros de regime de recuperação fiscal. Então, senhora presidente, queria deixar aqui essas observações que refletem inclusive a audiência pública do dia de hoje. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, nobre deputado Valdeck Carneiro. do dia de hoje. Sra. Presidenta, deputada Célia Jordão, deputado Luiz Paulo, deputado Carlos Augusto, deputados e deputadas que começam a chegar no plenário, cidadãos e cidadãs que nos acompanham pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, deputado Valdo Seaz, aqui já na mesa diretora dos trabalhos, imprensa, servidores e servidoras aqui da Alerj. Deputada Célia Jordão, assisti agora há pouco ao pronunciamento do deputado Luiz Paulo, primeiro orador inscrito neste expediente inicial, que fez uma abordagem sobre, entre outros aspectos, mas sobre a questão do planejamento estratégico de cunho econômico e social do Estado do Rio de Janeiro, tema sobre o qual o deputado Luiz Paulo e eu mesmo temos insistido há muito tempo, até cerca de dois anos, talvez, Luiz Paulo, publicamos juntos um artigo sobre isso, de nossa autoria. E realmente me chamou a atenção, e até positivamente, nesse desenho de reestruturação da Secretaria de Estado de Planejamento, agora chamada de Planejamento e Gestão, que haja uma subsecretaria de Planejamento Estratégico, que está a cargo do professor Bruno Sobral, que migrou da Secretaria de Fazenda para a Secretaria de Planejamento, acompanhando o secretário Nelson Rocha. Acho que, de fato, é um desenho que, embora ainda mereça aperfeiçoamentos, aponta em uma direção que vem sendo abordada por nós há algum tempo. Quero, na linha dessa discussão, fazer menção a um artigo que me chamou muita atenção, publicado na data de hoje, por Pedro Cafardo, editor econômico de vários jornais de grande circulação, particularmente do valor econômico, entre outros veículos. Raramente vi, deputado Luiz Paulo, nos últimos anos, na grande imprensa, um artigo de uma editoria econômica com esse viés. E de que viés eu falo? A que viés eu me refiro? Em primeiro lugar, o autor faz menção ao processo de desindustrialização da economia brasileira. Como um dos graves problemas da macroeconomia nacional, esse processo de desindustrialização. Ele faz referência ao ciclo da pandemia, e como que esse ciclo foi absolutamente danoso, entre outras coisas, e, primeiramente, pela perda de vidas, é o maior prejuízo, mas também, sob outros aspectos, perdas no campo do desenvolvimento industrial do Brasil, tendo em vista o fechamento ou a redução expressiva das atividades de várias plantas industriais pelo Brasil afora. Acontece, deputado Luiz Paulo, que esse processo de desindustrialização, a que faz referência Pedro Cafardo, nesse artigo de hoje, no Rio de Janeiro, não é fenômeno recente. Não é fenômeno recente. Já há, pelo menos, três ou quatro décadas que o Estado do Rio de Janeiro conhece um processo de desindustrialização, a tal ponto que alguns especialistas na matéria, eu cito o próprio professor Mauro Osório, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador da assessoria fiscal aqui da Assembleia, que ajudaram a cunhar a expressão, Mauro Osório e outros, de que o desenvolvimento industrial no Rio de Janeiro enfrentava um óbito, que é o fato de que nós temos um processo industrial meio oco, oco, vazio, no Rio de Janeiro. Lembro, por exemplo, do caso de São Gonçalo, que até meados do século passado, até os anos 60, 70, no máximo, do século passado, era conhecida como a Manchester Fluminense, pela quantidade, é verdade, pela quantidade de plantas industriais diferenciadas. Havia indústria naval, havia indústria de cerâmica, havia indústria de beneficiamento de pescado, enfim, o que aconteceu em São Gonçalo não é um fenômeno isolado. Na minha opinião, e certamente há discordância sobre essa análise, claro que há, mas a própria Operação Lava Jato e o combate à corrupção é uma questão absolutamente importante e central, aliás, hoje tivemos uma operação que prendeu um conselheiro da Genersa, um delegado de polícia feito conselheiro da Genersa, não com o nosso voto aqui no plenário, mas que foi preso em operação. Portanto, o combate à corrupção é um elemento importante e necessário e que deve ser tratado com maior zelo e rigor na forma da lei, evidentemente. Entretanto, no contexto da Operação Lava Jato, vários setores da economia brasileira foram profundamente afetados. E aqui não estou propugnando que empresários comprovadamente corruptos tenham qualquer tipo de complacência apenas porque são empresários, mas que sejam eles individualmente responsabilizados, não os empreendimentos econômicos que geram trabalho, geram renda, geram desenvolvimento, geram possibilidades. E o Cafardo fala sobre isso aqui. E fala também sobre a questão interessante, raramente abordada, raramente abordada por editorias econômicas de grandes jornais, que foi a conversão progressiva. Isso se dá, penso eu, a partir dos anos 80, e sobretudo 90, do século XX, a conversão, digamos assim, da fração, alteração, não a conversão, mas a alteração da fração hegemônica do capital, Luiz Paulo, que foi deixando de ser o capital industrial, a burguesia industrial, e foi passando a ser o capital financeiro, a burguesia financeira, o rentismo, e os bancos, os agentes financeiros, passaram a ter muito mais proeminência na vida econômica dos países, na agenda dos países, na disputa do conteúdo das políticas públicas econômicas, do que os empreendedores, do que os industriais, fala aqui o Cafardo. Então, e ele estava lembrando, em um artigo dele, de algumas figuras, ele cita uma só, mas a gente poderia citar outras, ele cita o empresário Antônio Hermílio de Moraes, já falecido, que era dirigente de um conglomerado Votorantim, que fazia uma demarcação de posição constante sobre a questão da alta de juros no Brasil. E eu lembraria de outra figura, Luiz Paulo, o falecido ex-vice-presidente da República, José de Alencar, que tinha, na verdade, um mantra, um discurso permanente, uma manifestação permanente contra a alta de juros. E o autor fala aqui, mas ninguém mais fala sobre o spread bancário. O que significa isso, deputada Célia Jordão? Quando a gente vai pegar um empréstimo no banco, se a gente toma emprestado 100 reais num banco, ao cabo de um mês, a nossa dívida, Luiz Paulo, é de 110, 112 reais. Mas se a gente deposita 100 reais no banco para investimento, na poupança, por exemplo, no final do mês a gente não tem 101 reais. Então, o spread bancário é essa diferença do valor com que os bancos alimentam o capital investido e o valor com que ele taxa, cobra, o financiamento, os empréstimos, as operações de créditos concedidas. Enfim, então, me pareceu muito importante, porque o foco do artigo acaba sendo, girando em torno da alta estupenda de juros no Brasil nesse último período, juros que voltaram a ser juros estratosféricos. Não é a primeira vez. Não estou dizendo que a alta de juros, nesse momento, é algo inédito no Brasil, não estou falando isso, mas, de fato, houve um aumento repentino, abrupto da taxa de juros, e como que isso inibe o processo de desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, como é preciso falar, como é preciso falar de que é falso aquele pressuposto que organizou o pensamento de muita gente nos anos 90, de que o Estado, Luiz Paulo, deve se afastar do papel de indutor de desenvolvimento e deixa que o mercado regula as relações econômicas. O mercado, coisa nenhuma. O Estado tem que ter um papel. E aí ele fala aqui, eu falo de outros órgãos, mas ele fala aqui do papel do BNDES, hoje totalmente desfigurado na sua missão, na sua vocação de ser um agente indutor do desenvolvimento econômico e social. É BNDES, Luiz Paulo. Tem o E que não podemos esquecer. É Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O papel da Caixa Econômica Federal, o papel do Banco do Brasil, o papel da Petrobras. E temos debatido tanto aqui essa transformação absurda feita pelo governo Bolsonaro, transformar a Petrobras em uma empresa cujo principal foco é alimentar imediatamente os acionistas com juros e dividendos, em detrimento de um projeto estratégico de soberania, de desenvolvimento, enfim. Então, eu quero saudar a publicação desse artigo. Tem alguns aspectos aqui que, claro, não é meu artigo, portanto, eu escreveria diferentemente, mas acho que o articulista foi feliz quando destaca, um, o processo de desindustrialização no Brasil e aponta, entre outros fatores, para a alta de juros, como uma das suas razões. Aponta também para a necessidade de preservação dos empreendimentos econômicos, mesmo quando há processo de investigação contra a corrupção, que os empreendimentos têm que ser preservados. Aponta o papel do Estado como indutor de uma agenda de desenvolvimento, de grandes órgãos nacionais como cumpridores desse papel. E eu acrescento aqui o debate sobre o Rio de Janeiro, que, salvo engano, Luiz Paulo Célia Jordão, recentemente perdeu a posição de segundo PIB industrial do Brasil para Minas Gerais, e que, nos últimos 30 anos, teve uma queda abrupta na sua participação no PIB nacional. Dos anos 70 para cá, acho que caiu mais de 30% a participação do Estado do Rio de Janeiro no PIB nacional. Isso, em grande medida, em fator de um processo crônico de desindustrialização. Portanto, fica aqui esse debate. Saúdo o Mauro Osório, que constantemente aqui na casa nos alimenta com essas discussões. E saúdo o autor, Pedro Cafardo, pela publicação instigante que fez hoje no valor, na forma de artigo. Obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a presente sessão, retornando às 15 horas. Com a ordem do dia. Uma boa tarde a todos. Está suspensa a sessão.